Estamos de volta e já no estúdio com a gente, nós recebemos com todo o prazer Jonathan Gonçalves, que é agente de viagens. Boa noite, Jonathan, seja bem-vindo. Boa noite, obrigado a vocês pelo convite, está sendo uma honra estar aqui hoje. Imagina, o prazer é todo nosso. Jonathan, conta pra gente um pouquinho mais desse seu trabalho como agente de viagens, qual a empresa que você trabalha, conta um pouquinho pro pessoal que está nos assistindo sobre a Bright Sun Travel, que é uma empresa que já está no mercado há algum tempo, né? Há bastante tempo, na verdade. É mais velha que eu. Exato, então a Bright Sun já está no mercado há mais de 30 anos, são 31 anos, foi fundada em 1986, tá? Eles eram uma empresa especializada em South Asia, eles vendiam bastante lá pra aquela região da Ásia e por conta dessa forte influência que eles têm, desse tempo de mercado que eles têm já bastante, já há tempo, né? Eles decidiram começar, então, a investir no mercado da América Latina e na América Central também. E foi aí que surgiu a ideia de contratar falante de português e falante de espanhol também, nós temos no momento na agência. Eu entendo um pouquinho do espanhol, posso ajudar vocês também. Que a gente gosta de viajar, né? Exato. Brasileiro, latino, adora viajar. Exatamente. Então, assim, pra quem não sabe, pelo fato da gente já ter bastante tempo no mercado, a gente conseguiu boas parcerias com as companhias aéreas que voam pra América Latina e pra América Central também, como a questão, pode falar, as companhias aéreas aqui, sim, né? Que seriam a TAP, a TAM, a Europa, outras companhias também, que operam dentro do Brasil, que operam na América Latina em si. Pra quem não sabe também, nós conseguimos tarifas que eles chamam de ITFE, CATFE, que são tarifas, pra quem não conhece, a linguagem técnica, que são tarifas bem mais reduzidas do que aquelas que vocês acham na internet ou aquelas que você acham no site, que são as tarifas públicas, digamos assim. Bom, foi bom você tocar nesse assunto, porque eu queria que você explicasse, inclusive, pro pessoal que tá assistindo, pra mim também, porque, assim, qual é a diferença da gente comprar as nossas passagens, seja pro Brasil ou aqui mesmo, enfim, pelo mundo, né? Qual a diferença de comprar com uma agência e comprar online no website? Porque, às vezes, acontecem aquelas promoções relâmpagos e o preço tá muito mais baixo, mas aí sempre tem alguma coisinha escondida, né? Por exemplo, é a questão da bagagem que você pode levar ou não. Então, explica pra gente qual é a vantagem de comprar diretamente com a agência. Exato. Eu diria que a primeira questão seria a segurança, né? Você tá comprando com uma agência certificada, pra quem não sabe, nós temos dois certificados aqui no Reino Unido, pra você poder emitir bilhetes, você precisa estar certificado pela ATOL e a BTA, que são dois certificados que garantem a sua viagem, mesmo em caso de falência da agência, por exemplo, caso você compre uma passagem e tem algum problema, a sua passagem, a sua viagem, o seu holiday, ele está garantido. Então, a primeira questão é a questão da segurança, que normalmente você não tem na internet. Outra questão também é que o que acontece muito, 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 são mudanças de horário e mudanças de datas, que as próprias companhias aéreas fazem. Quando você compra pela internet, você não tem alguém pra dar um suporte pra você. Então, muitas pessoas têm datas de viagem alterada, não ficam sabendo, chegam no aeroporto e têm um problema maior. Então, essa é uma outra questão também. E, além de tudo, que você tem alguém pra estar ali acompanhando você, pra estar vendo as melhores opções pra você. Muitas vezes as pessoas não entendem de datas, de períodos, de estações melhores pra comprar. E com agente de viagem certificado, você tem essa chance de escolher melhores datas. Enfim, é alguém que pode te dar um suporte melhor. E tem mais flexibilidade, por exemplo, o que acontece muito, às vezes, a gente compra a passagem, mas acontece um imprevisto e aí a gente tem que mudar a data, enfim. Essa questão dos imprevistos, né, a gente sabe que pode acontecer. Então, é muito mais fácil, né, como você disse, mais seguro você saber que você tem aquele número e você tem aquela pessoa pra ligar se alguma coisa der errado, né. Então, existe também a flexibilidade, né, em relação a essas coisas de data. E isso varia de acordo com a companhia aérea ou é um acordo ou alguma coisa que você pode fazer na hora que você compra a passagem, por exemplo, de ter a flexibilidade de mudar a data ou coisas do tipo? Isso depende da companhia aérea. E depende do bilhete, na verdade, que você compra. Alguns bilhetes, dependendo da data que você compra, eles são o que eles chamam de changeable. A gente pode fazer alteração de data mediante pagamento de uma taxa que vai pra companhia aérea, não é nada pra agência, no caso, é uma taxa de reemissão que a companhia aérea cobra pra poder fazer essa alteração. Então, depende da companhia aérea, da data, do período. Mas é como eu te falei, quando você compra através de uma agência certificada, você tem alguém que dá um suporte e pode fazer essa alteração pra você da melhor forma possível. Bacana. Newton, temos perguntas? Temos perguntas já. E a primeira pergunta é da Liliane Martins. Ela pergunta assim, a agência trabalha com parcelamento de passagens? Como funciona? Jonathan. Gente, pergunta super importante, porque às vezes o bicho pega, como diz o ditado, a gente fica apertado e aí tem que comprar passagem, tem que visitar a família no Natal. E aí, como é que faz? Dá pra parcelar? Dá pra parcelar, exato. A gente tem duas maneiras de fazer parcelamento atualmente na nossa agência. Isso é um dos nossos diferenciais, tá? Algumas agências aqui, a maioria delas não fazem esse tipo de parcelamento. A primeira forma de parcelamento é que a própria agência financia. Então, vamos supor, você hoje entra em contato com a Bright Sun Travel e você quer fazer um parcelamento, comprar uma passagem parcelada. A primeira coisa que a gente vai fazer é checar na regra do bilhete se o bilhete é reembolsável. Caso o bilhete seja reembolsável, nós, enquanto agência, nós temos a condição de financiar isso pra você. Como que funciona? Nós pedimos uma entrada, que normalmente é a multa de cancelamento, em caso de cancelamento. Então, um exemplo pra gente, pro pessoal que tem em casa ter uma noção. Exato. Quanto mais ou menos. A TAM, normalmente, ela cobra uma taxa, sei lá, vou dar um exemplo, de 200 libras pra fazer o cancelamento da sua passagem. É uma multa. E o valor restante da sua passagem, eles te devolvem. Entendi. Então, a gente faz esse parcelamento, pede essa entrada por medida de segurança. Claro. E o restante você vai pagando até 20 dias antes da viagem. Caso você decida cancelar, o seu bilhete é reembolsável e a gente devolve o valor pra você. Então, o que aconteceu nesse caso? A empresa, a Brightson, ela financiou pra você a sua passagem. A partir do momento que você dá a entrada, a gente já compra a passagem completa pra você. Caso o bilhete não seja reembolsável, isso era um problema que a gente estava tendo e as pessoas não tinham a opção de parcelar. Então, a gente fez uma parceria agora com uma outra empresa, uma financiadora, e essa financiadora, ela entra em ação pra esses casos onde o bilhete, ele não é reembolsável. Nesse caso, o cliente vai estar lidando diretamente com a financiadora e, obviamente, existem juros em cima. Não é como se estivesse comprando com a gente, que a gente não cobra juros. Entendi. Eu espero que tenha dado pra entender, Liliane, se não der. Obrigada, Liliane, por ter enviado a sua pergunta. Obrigada você por esclarecer tão bem pra gente. E em quantas vezes é esse parcelamento? Quem pensa em parcelar já pensa em quantas vezes também, né? Exatamente, exato. No caso de bilhetes reembolsáveis, onde a gente financia, quanto antes você comprar, melhor, porque você tem que pagar tudo até 20 dias antes da viagem. No caso de bilhetes não reembolsáveis, fica ao seu critério, porque você vai estar lidando diretamente com a financiadora. Então, vamos supor que você queira viajar amanhã, você pode comprar o bilhete parcelado e continuar pagando com a financiadora pra 6, 7, 8, 9 meses à frente. E aí vai incorrer em juros também, obviamente. Tá bom. Nilton, temos mais perguntas? Temos mais perguntas. A próxima pergunta agora é da Ana Sara. Ela diz, existe possibilidade de conseguir uma passagem com desconto ainda para este ano, porque está tudo tão caro? Exato. Qual o nome? Desculpa, esqueci o nome dela. Ana Sara. Ana Sara. Então, Ana, o que aconteceu com relação às passagens? Muito caro mesmo, gente. Tá bem caro, exato. Ela é minha cliente já, ó. Pode falar. Gente, eu tô tentando ir pra casa, viu família? Eu tô tentando passar o Natal aí, mas tá caro, gente. Gente, a culpa não é nossa, por favor. Esse ano houve uma alteração de preços em relação a todas as companhias aéreas. Eles falam que o combustível subiu de preço e você sabe que a tendência realmente é ir aumentando mesmo com o passar do tempo. Essa questão de promoções, né, que surgem, assim, em relâmpago, a gente tem isso também. Normalmente, quando acontece uma promoção relâmpago, a companhia aérea informa a gente. E, assim, eu como tenho contatos com os meus clientes, eu procuro sempre mandar e-mail, mandar mensagem, de alguma forma informar que aquela promoção, ela tá acontecendo no momento. É a única forma que a gente tem de saber mesmo. Então, assim, existe a possibilidade, sim. Depende, isso também depende muito do destino que você quer ir. Alguns destinos são muito complicados de achar preços bacanas. Depende da época que você quer ir também. Eu acho que pra esse ano, tá um pouco, meio que difícil agora pro final do ano, mas desde novembro e outubro. É, outubro e novembro. Novembro tá bom ainda? Novembro, exato. Lembra que você queria pra dezembro, tá um pouquinho caro, né? Tá, isso tá muito caro. Início de dezembro, gente, algumas datas, alguns destinos ainda estão bem baratos também. Tá, pegando só esse gap que você falou de avisar as pessoas, pra você que tá assistindo e, de repente, você quer ligar e deixar o seu e-mail, deixar o seu contato, falar Jonathan, pelo amor de Deus, me avisa aí quando tiver um desconto, porque é isso que eu vou fazer, tá, gente? Porque tá caro. Então, anotem o telefone que aparece na tela, 028819111111, e o website também é www.brightsun.co.uk ou o K, como você preferir. Então, se você quiser ligar, né, e falar, Jonathan, olha, esse é meu e-mail, esse é meu contato. Se tiver uma promoção, você me avise, porque quem não quer promoção, né, gente? Eu adoro. Exato, eu posso só fazer uma observação. A gente vai deixar um telefone direto, que vocês podem falar com a gente. Como eu te falei, a Brightsun é uma empresa muito grande. Então, esse telefone... É um geral. É um geral, tanto que o nosso atendimento é 24 horas, 7 dias por semana. Qualquer hora que você ligar, você vai conseguir falar com a gente. Mas eu sei que o público brasileiro e português, ele prefere falar com um falante de português. Ah, com certeza. Mesmo que seja fluente em inglês, que seja, mas é melhor, né? A gente fala a mesma língua, um se entende com o outro. Então, a gente vai deixar um telefone depois, a gente vai falar depois até com a Liliane pra ver se consegue deixar um telefone direto pra vocês falarem comigo. Direto. Então, pessoal, é o seguinte, tá o Facebook na tela pra vocês, Brightsun Travel, é o Facebook. A gente vai pedir, então, pra produção deixar aqui nos comentários um telefone de acesso direto ao Jonathan, pra você que quer o seu atendimento em português ou espanhol. Vou deixar meu e-mail também, hein? E o e-mail do Jonathan, ele é super atencioso, super rápido, e a gente tá aí na luta tentando achar uma passagem legal pra mim. Então, é... Vamos achar, gente. Vamos achar, gente. Dei de encruzado. Milton, perguntas. Temos perguntas, vamos lá. A Pereira Maria, ela disse... Duas perguntas aqui. Tem voo direto para Uberlândia, em Minas Gerais? E se ela pode programar também a viagem, comprando a passagem agora, para julho do ano que vem? Maria, né? Isso. Então, Maria, voo direto... Na verdade, daqui da Europa, para o Brasil, só existe voo direto mesmo pra São Paulo e pro Rio de Janeiro. As outras cidades, você tem sempre que fazer uma conexão. Se você preferir, você pode ir direto pro Brasil, fazer uma conexão em São Paulo ou no Rio, e de lá você vai pra cidade que você quer. Ou então, você pode ir pra uma cidade aqui da Europa, e dessa cidade da Europa, você vai pra sua cidade. No meu caso mesmo, que sou de Salvador, eu prefiro sempre optar por Madrid ou Lisboa, porque eu já vou direto daqui da Europa, direto pra minha cidade. Qual foi a outra pergunta que ela fez, perdão? A outra pergunta, ela disse, tem como ela comprar agora a passagem para julho do ano que vem? Sim, exato. Nós trabalhamos, na verdade, todas as empresas que trabalham com viagens, elas trabalham com uma deadline de um ano. Então, nós estamos no mês de setembro. Então, significa dizer que nós conseguimos vender passagem até um mês antes do ano que vem. Então, seria até agosto do ano que vem, a gente já consegue programar sim. Olha que legal. Tá. Tá, muito bacana. Newton, a Adriana fez um comentário, não é uma pergunta, é um comentário... Que dá pra explorar, né? Que dá pra explorar. Se você quiser ler o comentário, a gente pode... Vou ler aqui o comentário da Adriana. Adriana Amante, ela pergunta, Comprei uma passagem pela American Lines, indo para o Brasil e passando pela América, para os Estados Unidos. Mas não me deram o visto. Perdi 3 mil libras. E aí, o que fazer nesse caso, Jonathan? Existe esse suporte? Porque a gente sabe que o visto é uma coisa que é independente, que depende muito do país. Mas como é que é? Se eu estiver comprando a minha passagem com vocês, vocês vão dar uma direção? Falar, olha, pra esse país, de acordo com o passaporte ou visto que você tem, precisa disso e disso. Essa é uma outra vantagem que você está comprando com uma empresa certificada, porque nós damos esse suporte também. Eu tenho vários passageiros que viajam para o Brasil via América. Inclusive, por que eles escolhem isso? Por quê? Justamente por essa questão do visto de trânsito, que se chama esta visa. Sim. Torna-se uma passagem mais barata. Nem todo mundo está disposto a fazer essa questão do visto, que por sinal é até simples. Para quem tem passaporte europeu, é muito simples, você pode dar entrada nesse visto pela internet. É algo em torno de 56, 60 dólares que você paga. Para quem tem passaporte brasileiro, eu não estou certo, mas eu acho que é um processo um pouco mais demorado. Mas, infelizmente, nesse caso, você de fato perdeu mesmo o valor total da passagem, a não ser que a sua passagem seja refundable, a não ser que ela seja reembolsável. Você precisa checar juntamente... Ela comprou pela internet, né? Ela não deixou especificado se foi pela internet. Provavelmente. Se for pela internet, é um pouco difícil. Eu não sei qual site que você utilizou, mas seria importante entrar em contato com o site, com a agência ou com quem você fez a compra, para checar se o seu bilhete é reembolsável. Em caso positivo, eles vão devolver uma parcela desse valor para você. Em caso negativo, infelizmente, você perde mesmo. Pois é, pessoal, então também é um dos motivos da segurança, porque como a gente citou no começo, várias coisas podem acontecer, você pode precisar mudar a passagem, alguma coisa acontece. Se você tem alguém, um número que você sabe que você vai ligar e a pessoa vai te atender na hora da emergência. Vamos, então, já partir para as últimas perguntas, Nilton? Temos aqui, a pergunta aqui da Ana Sara, ela diz, existem parcelamentos para as passagens aqui na Europa? Sim, é bom tocar até nesse assunto, porque nós não vendemos passagem, como eu falei no início, nós não vendemos passagem apenas para o Brasil e a América do Sul, nós vendemos passagem para o mundo inteiro. Nós temos parcerias com todas as companhias aéreas, nós estamos bem estabelecidos mesmo e existe, sim, essa possibilidade. Inicialmente, não havia essa possibilidade, mas graças a Deus, hoje, depois de muita conversa, para o público da América Latina, da América do Sul, brasileiros principalmente, nós conseguimos fazer essa opção. Então, sintam-se privilegiados, porque só vocês que podem parcelar passagem na Bright Sun para qualquer lugar do mundo. Olha só que bacana. O pessoal está mandando muita coisa, olha, preciso de uma passagem para isso, preciso e tal. Então, assim, pessoal, falem com o Jonathan, nós já temos aqui nos comentários o telefone para você falar diretamente com ele. Então, procurem nos comentários, eu vou falar para vocês aqui também, então todo mundo anota aí. Para falar diretamente com o Jonathan, você que escreveu aqui nos comentários, perguntando, eu preciso de uma passagem para o Brasil, pode ajudar? Ele pode te ajudar com passagem para qualquer lugar, é só ligar para ele. Então, anotem aí o número diretamente para falar com o Jonathan, é 020-88-19-14-27. Então, eu vou falar de novo, 020-88-19-14-27. Se você não anotou ou perdeu, está aqui nos comentários, pode mandar inbox para a gente, que a gente também manda para vocês. Então, para a gente aqui agilizar, porque o nosso tempo hoje é corrido, qualquer coisa, pergunta referente à passagem que vocês precisam, à data, ele pode ajudar vocês. Pode mandar e-mail também, tá, gente? Por favor. Qual que é o seu e-mail? Você quer deixar seu e-mail já? É Jonathan, é Jonathan, não tem H, é J-O-N-A-T-A-N, ponto Gonçalves, com C e S no final, arroba brightsun.co.uk, no final, tá? Vocês podem mandar e-mail também, eu sou o único falante de português na agência, então, às vezes, o telefone fica muito ocupado e a gente não consegue atender todas as ligações de imediato, mas vocês tenham certeza, podem mandar e-mail e a gente vai estar respondendo, sim, o mais rápido que a gente puder. Tá, eu vou pedir para a produção deixar o e-mail do Jonathan também, nos comentários, para quem não conseguiu pegar. Newton, temos perguntas? Temos perguntas que está vindo bastante aqui, o pessoal quer saber qual é a melhor época, no caso, mais barato para ir ao Brasil. Jonathan, tem uma dica para esse pessoal? Sim, para quem sai aqui, isso é muito relativo também, porque, teoricamente, seria numa baixa estação, que é no período fora de junho, julho e agosto. Esses períodos, eles são muito cotados, então, não é que esse período seja caro, é porque existe uma demanda muito grande de pessoas, né, procurando por passagens para ir para o Brasil ou para qualquer outro local, porque aqui é férias, aqui é verão, então, as pessoas estão saindo. Então, fora desses meses, a gente tem chances de encontrar, maiores chances de encontrar preços mais em conta, mas isso também não é regra. Por exemplo, eu já cheguei a vender passagens super baratas para o Brasil em julho, porque a pessoa se antecipou, ficou pesquisando comigo durante um bom tempo e a gente vai, não deixou para cima da hora também, tá? Não deixem para a última hora, gente. Produção, podemos fazer mais uma pergunta? Newton, mais uma última pergunta para encerrar, lembrando, pessoal, que todo mundo que precisa de ajuda, não se preocupem, porque vocês podem depois entrar em contato através do telefone e do e-mail que a gente deixou aqui nos comentários para vocês. Exato. Perfeito. A gente tem uma pergunta aqui agora do Alisson Calisto, ele pergunta, qual é a melhor época para viajar no Brasil? A gente já respondeu, mas ele mandou um outro aqui também sobre passaporte, tá? Quem mora no Brasil só tira passaporte no Brasil? Aí a gente estende a pergunta um pouco, quanto tempo antes da viagem o passaporte tem que estar valendo, Jonathan? Depende do destino, ok? Isso é uma pergunta bem ampla, assim, isso depende do destino. Para onde você for, você tem que se informar com o consulado do local para onde você está indo. Recentemente, por exemplo, eu fiz uma viagem curta aqui, eu sou cidadão português também, eu fiz uma viagem curta com o passaporte perto de vencer, para três meses. Eu fui aqui para a Itália e não teve problema algum. É claro que eu recebi uma reclamaçãozinha ali na hora. Eles chamam a atenção. Ele disse, ó, está na hora de renovar isso aqui, mas não podem barrar. Então, depende do passaporte que você porta, depende do destino que você está indo. Há um tempo atrás também eu fui ao Panamá e eu utilizei o meu passaporte português também. E estava faltando, assim, eram seis meses, se eu não me engano. Então, isso depende muito do destino. É sempre bom se informar com o consulado do local para onde você está indo, tá? Só mais uma pergunta, Newton, a gente tem um tempinho para mais uma pergunta. Última pergunta aqui é da Mariviana, voltando aqui na parte das passagens reembolsadas. E para quem compra a passagem antes de sair o visto, caso não seja aprovado, os vistos, as passagens são reembolsadas, isso tem que verificar sempre. Bem, eu não recomendo, absolutamente, não recomendo comprar passagem nenhuma sem passaporte e sem visto. Eu já tive um caso similar, onde eu orientei a passageira a não fazer isso e mesmo assim ela quis fazer. E foi um bilhete que não era reembolsável. Na verdade, perdão, era parcialmente reembolsável, era 50% reembolsável, nós devolvemos o valor. E, mas assim, foi uma dor de cabeça, né? Porque ela estava contando com aquele visto, deram um prazo para ela e o visto não chegou. Então, o bilhete pode, o valor ali pode ser reembolsado sim, dependendo da regra do bilhete. Isso depende de cada bilhete, tá? Tá certo, então. Pessoal, tem muita pergunta, o pessoal está aqui comentando, está bombando aqui nos comentários. Não se preocupem, é que depois a gente sempre dá uma olhada em todos os comentários. O Jonathan também vai dar uma olhadinha aí. E todas as dúvidas que vocês tiverem, vocês podem tirar diretamente com ele. O nosso tempo com o Jonathan acabou, Jonathan. Infelizmente. Infelizmente, mas a gente depois sempre dá uma olhada, a produção, eu mesmo, depois do programa, dá uma olhada nos comentários e qualquer dúvida que vocês tiverem, eu, a produção e o Jonathan, a gente vai fazer questão de ler e de responder e tirar todas as suas dúvidas, tá bom, gente? Jonathan, muito obrigada. Obrigado a vocês. Pela sua participação, foi um grande prazer e quando quiser voltar, as portas estão sempre abertas. Posso voltar todo dia? Toda sexta-feira você pode vir aqui comer pizza com a gente e assistir o Boa Noite OK, porque você já sabe, né? Toda sexta-feira o programa aqui da comunidade de língua portuguesa é assistir o Boa Noite OK. É verdade, verdade. Muito obrigada.